Traz bola na fogueira, deu certo a finta, linda jogada, pintou o gol, pegou o Nico! Lançamento feito, bola comprida, sobrou, Lelena, finta, pra fora! Aí o gol Cardoso, faz o passe no pivô, ela não volta pra ele, recupera, vem Camporão na cara do gol, pegou o Nico! Silva mesmo, temos sete e meio a serem jogados ainda, demora-se na cobrança o time do Campo Morão, Silva com ela, girou. Silva por dentro, boa bola no giro, na hora do arremate sobrou, Malcão, pra fora! Talvez a chance mais clara de gol do jogo, olha como abre o espaço pro tiro, Paulinho. E aí eu acabei de falar. De novo o time, Gu Cardoso tá com ela pelo Campo Morão, abriu boa a bola, vem Malcão, devolveu pro gol! Golaço! Gol! De letra, um golaço de Leandro Caires! E agora tem ali, o tênis engraxado, um belíssimo gol do Campo Morão, troca rápida de passes, ele faz o L, L de Leandro mesmo. L de Leandro. Olha aí o bom passe, cruzamento na medida e o toque de letra, é gol do Campo Morão, 1x0, Paulinho. Uma ótima triangulação, né? Três jogadores participando do lance, né? Bola do Gu Cardoso pro Malcão, o Malcão levanta a cabeça pra jogar essa bola pro Leandro. E o Leandro faz um golaço de letra, o Leandro que entrou muito bem no jogo, né? Tinha finalizado 3x1 agora, né? E o Nico foi muito bem, ó. O Nico fez a função dele, fechou o primeiro... Conduziu na cavadinha, vai ter chu... Opa! Ô, meu amigo! Que coisa, hein? Mas tá parado com falta, e se for falta... Mas é defensiva ali, né? É, vamos ver o que aconteceu, ó. Seria a volta de ataque... É o Juninho com o Caio Barros lá, ó, se agarrando... Sai por dentro, recuperação do Taubaté, boa bola, vai pintar o empate! Gol do Taubaté! Rafa Martins, numa trama rápida por dentro, ele recebeu, encheu o pé! Um belo gol do Taubaté, tá tudo igual, hein? Campo Mourão, você vai rever, olha que bela trama! Ele passou, e aí não tinha jeito, hein? Uma pancada na gaveta! O Ângelo foi, não achou nada, por mais um ângulo gol de empate em Campo Mourão e Taubaté! Um a um, Paulinho japonês! Mais uma jogada, né? Com triangulação, né? Lelê e Fabinho... O Barros contra Vitão, partiu, Caio, perna direita... Gol! Do Campo Mourão! Volta a estar na frente do placar, o time da casa, Caio Barros! Bateu o Vitão, acertou o canto, ele é grandão, né? Foi o risco do técnico Leandro, você vai ver, mas a bola entrou mesmo assim, olha lá! Caio, bateu, é gol do Campo Mourão! Passou perto o goleiro, hein? Tá na frente o Campo Mourão, dois a um, Paulinho! Bateu chapado o Caio Barros, né? Bateu com firmeza, o Vitão escolheu bem o canto, mas não o suficiente pra pegar essa bola! A bola acaba pegando no braço do Vitão, mas acabou entrando, né? Gol do capitão, Caio Barros, dois a um, né? Num lance... Lançamento feito, vem o Campo Mourão! O gol! O Malcom! Uma bola lenta, uma bola pra maltratar o coração do torcedor que está acompanhando o jogo com a gente! Ele vai ali ganhar um beijo, né? É, amigo, aí tá com moral, né? Tá lá, Malcom! Girou, bateu no cantinho, ergue os braços lento, como um beijo demorado, aquele carinhoso, a bola foi, tocou na trave, foi difícil, mas ele fez! Tá 3 a 1 pro Campo Mourão, Paulinho japonês! Um belo gol do Malcom, né? Um gol que não teve força, foi no jeito, né? E aquilo a gente volta a repetir, as paralelas têm feito algum dano na equipe do Taubaté, agora acabou pagando com um gol, já tinha entrado várias paralelas... Deixa eu escapar, 6 e meia, serem jogadas, deu certo, vai pintar o gol! Gol! Do Taubaté! Rafa Martins de novo pra fazer o gol do time do Taubaté, descontando o prejuízo, volta pro jogo do time paulista! Bela trama, bela troca de passes, com calma, com categoria Rafa Martins, 3 a 2, Paulinho! Belo gol coletivo da equipe do Taubaté, mas agora a gente tem que dar um mérito ali pro Vitinho, né? Porque a bola do... Rafa Martins por dentro, Vitinho, Lima, abriu, tentou a finta, bateu! A bola volta com o Taubaté, de novo! E o corte ali pra esse canteio, chegou Caio Barros pra cortar! A equipe do Taubaté... ...fez a finta, toca atrás, vem de novo o Martins, pegou o Ângelo! Vê como a equipe do Taubaté... Todo o ataque da equipe do Taubaté é uma finalização contra o... E aí...